Ouvir que nas bandas da Rússia, Europa, África e Japão Tem cabra de todo jeito, cabra que fala alemão Trava luas esquisitos de tudo quanto é nação Alamedeira, Alamedeus é, Alamedeus é, Alamedeus é Cadê o cabra? Deu no pé, deu no pé, deu no pé Alamedeira, Alamedeus é, Alamedeus é, Alamedeus é Cadê o cabra? Deu no pé, deu no pé, deu no pé Quantos cabras tem no mundo, se todo mundo disser cabra? Mestiço, mulato, negro, branco, azedo e abrado Pra cada cabra de peia nasce um cabra safado Alamedeira, Alamedeus é, Alamedeus é, Alamedeus é Cadê o cabra? Deu no pé, deu no pé, deu no pé Alamedeira, Alamedeus é, Alamedeus é, Alamedeus é Cadê o cabra? Deu no pé, deu no pé, deu no pé Uma denominação pra tratar teus companheiros Pronome de tratamento pra santo ou cangaceiro Que se cria no sertão e se exporta pro estrangeiro Alamedeira, Alamedeus é, Alamedeus é, Alamedeus é Cadê o cabra? Deu no pé, deu no pé Alamedeira, Alamedeus é, Alamedeus é, Alamedeus é Cadê o cabra? Deu no pé, deu no pé, deu no pé Ei, Misael, quebraram o pote Ei, Misael, quebraram o pote Ei, Misael, quebraram o pote Juguito não tem sorte Juguito não tem sorte Alambideira, Alambdeuzé Alambdeuzé, Alambdeuzé Cadê o cabra? Deu no pé Deu no pé, deu no pé Todo mundo aqui presente Foi feio nessa tocaia A quadrilha emboscada Feita por totó e os cabra Vocês são nossos reféns De repente em rola Alambdeira, Alambdeuzé Alambdeuzé, Alambdeuzé Cadê o cabra? Deu no pé Deu no pé, deu no pé Alambdeira, Alambdeuzé Alambdeuzé, Alambdeuzé Cadê o cabra? Deu no pé Deu no pé, deu no pé Alambdeuzé 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 Segura cabra Alambdeuzé 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 Segura cabra Segura cabra Segura cabra Segura Céu Meu amigo Segura cabra Segura cabra Segura cabra Segura cabra Segura cabra Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 E o fuxico se espalhou por toda parte Adora misto com mato e agora quer me garfar O poder de fogo de uma mulher Deitada numa rede me fazendo um cafuné O poder de fogo de uma mulher Deitada numa rede me fazendo um cafuné Me deixa mole, me deixa molengo Me faz molhoso, me deixa nervoso O poder de fogo de uma mulher Deitada numa rede me fazendo um cafuné Tudo certo? Normal, né? Bom, anormal? Anormal? Tudo anormal? Ah, o diabo tá regando Eu tinha tudo pra ser feliz Segundo grau completo Curso de datilografia Uma passagem de ônibus pra outro lugar do país Porque ela não me quis O que eu posso fazer? O quê? O quê? O quê? Eu tinha tudo pra ser feliz Segundo grau completo Curso de datilografia Uma passagem de ônibus pra outro lugar do país Porque ela não me quis O que eu posso fazer? O quê? O quê? O quê? Saquinha de bolinha na carreira Pra você que eu comente o bode De tomar banho de açude Fui tirar o groove Saquinha de bolinha na carreira Pra você que eu comente o bode De tomar banho de açude Fui buscar o groove Se eu quero soltar pipa Ela diz que o céu é seu Se eu encontrar algo na rua Ela fala que perdeu Se eu invento uma comida Ela diz que já comeu Mas é bonita e gostosa Tem mais moral do que eu Que tinha tudo pra ser feliz Segundo grau completo Curso de datilografia Uma passagem de ônibus Pra outro lugar do país Porque ela não me quis O que eu posso fazer? O quê? O quê? O quê? Eu tinha tudo pra ser feliz Segundo grau completo Curso de datilografia Uma passagem de ônibus Pra outro lugar do país Porque ela não me quis O que eu posso fazer? O quê? O quê? O quê? Saquinha de bolinha na carreira Pra você que eu comente o bode De tomar banho de açude Fui tirar o groove Saquinha de bolinha na carreira Pra você que eu comente o bode De tomar banho de açude Fui buscar o groove Saquinha de bolinha na carreira Pra você que eu comente o bode De tomar banho de açude Fui tirar o groove Saquinha de bolinha na carreira Pra você que eu comente o bode Meio que eu gosto de tomar banho e é fude Fui buscar o grudo Bela Acha que a vida tá mais bela Depois do computador Ela Também acha que a favela Desde esse dia mudou Foi uma prestação suada Seu Isaías pagou ? 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 Nós apresentamos Para todos os presentes A Rainha Pra preparar uma invasão A Cartagena, o Bebertinho de Palema A Rainha encomendou Yo, 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 yo Pra preparar uma invasão A Cartagena, o Bebertinho de Palema A Rainha encomendou Yo, 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 yo Um caminhão de mariolas Inclusive de Coca-Cola Um cambeiro, um celular Um pinico pra mijar Um anel pra namorada E um prato de jabá Pra inteirar um disco de Rondivon Talco pompom Um vestido de crochê Um pouquinho de rapé Um autógrafo de Pelé Para a respiração Ô, mundo cão Pra preparar uma invasão A Cartagena, o Bebertinho de Palema A Rainha encomendou Yo, 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 yo Pra preparar uma invasão A Cartagena, o Bebertinho de Palema A Rainha encomendou Yo, 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 yo Um caminhão de mariolas Sem dúzia de Coca-Cola Um cambeiro no celular E um pinico pra mijar Um anel pra namorada E um prato de jabá Pra inteirar um disco de Rondivon Talco pompom Um vestido de crochê Um pouquinho de rapé Uma autógrafo de Pelé Para a respiração Ô, mundo cão A Rainha quer fazer uma trança A Rainha quer andar a pé A Rainha quer fazer uma trança A Rainha quer andar a pé Plantar bananeira Segunda-feira Laça a tua mão Queira ou não queira Plantar bananeira No teu coração Plantar bananeira Segunda-feira Laça a tua mão Queira ou não queira Plantar bananeira No teu coração A Rainha quer fazer uma trança A Rainha quer andar a pé A Rainha quer fazer uma trança A Rainha quer andar a pé O que é a Rainha quer andar a pé A Rainha quer andar a pé O que é a Rainha quer andar a pé O que é a Rainha quer andar a pé O que é a Rainha quer andar a pé O que é a Rainha quer andar a pé O que é a Rainha quer andar a pé O que é a Rainha quer andar a pé O que é a Rainha quer andar a pé O que é a Rainha quer andar a pé O que é a Rainha quer andar a pé O que é a Rainha quer andar a pé O que é a Rainha quer andar a pé O que é a Rainha quer andar a pé O que é a Rainha quer andar a pé O que é a Rainha quer andar a pé O que é a Rainha quer andar a pé O que é a Rainha quer andar a pé A rainha quer fazer uma trança A rainha quer andar a pé A rainha quer fazer uma trança A rainha quer andar a pé Plantar bananeira, segunda-feira, laça a tua mão Quem não queira, planta bananeira no teu coração A rainha quer fazer uma trança A rainha quer andar a pé A rainha quer fazer uma trança A rainha quer andar a pé A rainha quer fazer uma trança A rainha quer andar a pé Um, 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 um. Desde que fui batizar Minha alma amarelou Minha pele era negra Esboto Arigris nem labareda Pega teu kichu que dança Uma valsa Belizinho dos tibetanos Pela calma O furor da inteligência Fez a lousa usar bem Uma quenga zapatista Num alto de sua suna Toque sanfoneiro Nessa pele de cordeiro Beba esse chá de pôs Feito por esse mistiço Pelas ondas tabajara Bolso e inchadas mulas Um dia ainda descreve E um banco de braços da cidade Toca o canaveral Porque a areia é fina Cirandela na roda Porque sonhos não se limitam a questas Chubarões de perto a pouco não tolheram Sua Música Arigris nem labareda Pega teu kichu que dança Uma balsa, felicitos tibetanos, pela calma O furor da inteligência, fez a luz a usar bem Uma quenga zapatista, num alto de sua suna Toca o sanfoneiro, nessa pele de cordeiro Beba esse chave do sonho, feito por esse mistiço Pelas ondas tabajara, bolso inchado as mulas Um dia ainda descreve, e um banco de pressa da cidade Toca o canaveral Porque a areia é fina, se iranda é uma roda Porque sonhos não se limitam a pistas De barro e de pé na pica, na pola era sofrida Porque a areia é fina, se iranda é uma roda Porque sonhos não se limitam a pistas De barro e de pé na pica, na pola era sofrida Porque sonhos não se limitam a pistas Não é milhanteir Não, não, não Não, não, não Música Música Hoje eu acordei com a vontade louca de te perder De perder os sentidos De rasgar da memória as cores do teu vestido Música A tarde sombria me cobria e somente sombras Eu enxergava da fresta daquela janela O horizonte passando na minha porta feito um bonde A esperança estirada morta no azul da amplidão São frio e são glaciais Os ventos da solidão São frio e são glaciais Os ventos da solidão Música E esse encantamento trágico que deixavas louca Eu te achava puta, santa E ambas me tiravam do chão Música São frio e são glaciais Música Música Os ventos da solidão Música 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 São frio e são glaciais Os ventos da solidão São frios, são glaciais Os ventos da solidão Os ventos da solidão Aquele rap você tem, ô Vem que eu quero te mostrar Como é que começou A música cubana Deveria tocar alto No ouvido da minha prima A música cubana Deveria tocar alto No ouvido da minha prima Eu não nasci ontem Eu não vou nascer amanhã Eu tenho tantas questões Para resolver com os meus fãs Uma plantação de milho Pra fazer Se quiserem me seguir Para fazer um spa No cabo da enxada Todo mundo vai gostar Antes eu queria dizer Que a curva não atrapalhou A batida do carro daquela moça E o hip hop estava escorrido Na ladeira A mulher chegou Chutou e fez uma trouxa E ela saiu com aquilo na cabeça Subindo ladeira Descendo ladeira Tanto sacrifício Pra mostrar um valor individual E cultural Mas eu não sou Jorge Nem pra explicar Coisíssima nenhuma E nem sou Deus Para dar palestra Sobre o bem E sobre o mal Eu não gostaria de dizer Que você estava contra mim Se como capu É porque gosto E tenho identidade Vou marcar no encontro Com Dalai Lama Amanhã à noite Lá na Praça da Saudade Outros adventos A curva O pensamento A música cubana O desenvolvimento filosofal Das praças Dos pracinhas Dos monarcas Eu quero saber Quem é que quer descobrir Um Brasil que tem dentro de mim Cheio de poesia Cheio de rosa E fantasia Eu ainda quero dizer Que tenho mais sensibilidade Do que aquele corpo Que ronca E senta Na cadeira da prefeitura E eu não quero A essa altura Dar visão de moral Por favor O carnaval Tá perdendo a pancada Olha o groove Dona Marta Olha o groove Dona Marta Tem que é pra mostrar Como é que começou Aquele rebo cetei Tem que eu quero te mostrar Como é que começou Aquele rebo cetei Tem que eu quero te mostrar Como é que começou Aquele rebo cetei Tem que eu quero te mostrar Como é que começou A música cubana deveria tocar o ouvido da minha prima A música cubana deveria tocar o ouvido da minha prima A música cubana deveria tocar A música cubana deveria tocar A música cubana deveria tocar Quando o fiscal da prefeitura quis encrencar com o verdureiro Pulei no meio da multidão prendendo o pé sem tabuleiro Morava junto de Belém, perto da boca do mato Eu nunca vi Matusalém largar aquele laptop Aperto uma sem licença e com campia na boate Mas o amor é uma teia, tem hora que aperreia o distinto a distinta Aquele moço que pinta agora vai se casar com aquela moça de tinta além de jacaré-paguá Na fechateira é breaco, suco, cê rola com ovo, champanhe dando um estudo, TV a cabo vai lá Isabel nunca me quis, eu nunca quis Isabel Que o amor tem uma coisa que não cabe no papel Eu quero dinheiro que eu troco dois juntos pra mim Um cachorro, um guindinho, só lá guia na TV Tem cocodinho pra rua ainda não é fácil viver Eu tava na beira do rio, que viu a nuvem de poeira Um golador cantando o cor que um brambéz no mês da feira Pé, 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 pé Quando o fiscal da prefeitura quis encrencar com o verdureiro Fui no meio da multidão prendendo verso em tabuleiro Morava junto de Belém, perto de um da boca do mato Eu nunca vi matos além largar aquele laptop Apertou um acendicência e o cão cambia na boate Mas o amor é uma teia, tem hora que é perreia ou distinto Aquele moço que pinta agora vai se casar com aquela moça que pinta Lá em Jacarepaguá, na fechadeira pré-acus Com cebola com ovo, champanhe, tanto no estúdio, TV a cabo, vai lá Isabel nunca me quis, eu nunca fiz Isabel Que o amor tem uma coisa que não cabe no papel Eu quero que eu trote duas vezes pra mim, um cachorro E o solo que ia na TV, digo que já andou na rua, ainda dá pra se viver E o solo que ia na TV, digo que já andou na TV, digo que já andou na TV E o solo que ia na TV, digo que já andou 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 Música 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 Se eu não fosse teu amigo, eu não estaria aqui, tangible na rodeose, assaltar por hipnose e viver sem mimolê. Olho do toque, eu sou remanescente da bachada fluminense e da favela Mapua, assim não dá, eu sou um gato. Comerciante esse perno é elegante, eu comprei pra disfarçar Pra disfarçar na rua do ouvidor de um homem de valor Que vendia envelope, fugido do norte por conta de um arrastão que aconteceu por lá Na ocasião sequestraram sua irmã, bateram na condenada Parecia essa fichaga de viagem de Nazaré, sabe como é? A condenada que era a proprietária de uma firma de prédio Que entregou uma cartapomba no endereço eletrônico no banheiro da internet Um beijo doce, costela de porco, eu fiz um biscoito com fubara e mel Um beijo doce, costela de porco, eu fiz um biscoito com fubara e mel Ai, eu tô, eu conheço religião, já visitei o Japão, se mexeu com astrologia Mexo com economia, já fui produtor de bar Era de bar, mas podia ser Beethoven e não sei o que que houve pra essa porra se acabar Mamãe, tudo pirou, tudo tá mudado, tudo pirou, tá tudo americanizado Mamãe, tudo pirou, tudo tá mudado, tudo pirou, tá tudo americanizado Cachorro de pano, se chama Snoop, criança só brinca com Odissei Um gravador só toca apertando play, esse povo macha crime, mamãe, agora é gay Mamãe, tudo pirou, tudo tá mudado, tudo pirou, tá tudo americanizado Mamãe, tudo pirou, tudo tá mudado, tudo pirou, tá tudo americanizado Mundo louco, distraído Se não fosse teu amigo, eu não estaria aqui Tangemou na hipoteose, assaltar por hipnose e viver sem me valer Oi, doutor, que eu sou remanescente da baixada Fluminense da favela Mapuá Assim não dá, eu sou um comerciante, esse terno e elegante eu comprei pra disfarçar Pra disfarçar na rua do ouvidor de um homem de valor que vendia endelope Veio fugido do nosso por conta de um arrastão que aconteceu por lá Na ocasião sequestraram sua irmã, bateram na condenada Aparecia essa fechaga de Jesus de Nazaré Sabe como é? A condenada que era proprietária de uma firma de frete Entregou uma carta bomba no endereço eletrônico no bairro da internet Um beijo doce, costela de borco Eu fiz um biscoito, coco, bar e mel Um beijo doce, costela de borco Eu fiz um biscoito, coco, bar e mel Oi, doutor, conheço religião Já visitei o Japão sem mexer com astrologia Mexo com economia, já fui produto de bar Era de bar, mas podia ser vetor E eu não sei o que que houve com essa porra E acabou! E aí 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 Legenda por Sônia Ruberti 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.